Meus amor, recebi visita aqui no hotel, tá? De uma das duas, das rubis da Rubi, da dona Rubi, tá aqui no hotel comigo, vem me visitar, é a Silvana e a Helena. Silvana! A Silvana, meus amor! Obrigada, Silvana! Ai, eu amo, gente! Eu amo muito, 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 muito! Me pegaram de surpresa, gente! Chegaram aqui e eu fiquei toda boba! Ai, meu Deus, eu amo! O quarto todo desarrumado e chegaram! Nós estamos no releixo! A Silvana trouxe um presente pra mim, trouxe um presente pra Pathy, trouxe uma calça mais pra mim, igual essa marrom! Ela ficou assim, tá? Olha, meus amor, olha, meus amor, pra mim ficar cada dia mais linda pra vocês, meus amor! Vai abafar! Olha que linda! Aí, gente, nós estamos aqui batendo um papo esse tempão, elas pegaram, tava passando por aqui, mandaram mensagem pra mim no WhatsApp e falou, Onde será que ela tá? Eu falei, mais ou menos, elas conseguiram me achar aqui no hotel! E estão aqui! E eu tô esperando pra amanhã a gente ir na rua, fazer mais coisa pra lá, que vocês vão ficar sabendo, tá? Já jantei! A janta já chegou! Olha ali, ó! Já jantei, olha lá! A janta chegou! E nós estamos aqui conversando um pouco, meus amor! Agora nós vamos bater um papo aqui com elas, a Silvana vai falar um bocadinho que ela veio aqui, porque por que que ela veio, como que ela descobriu... Fala aí, Silvana, um pouco! Ah, eu rastrei ela, né, gente? E eu vim aqui, porque eu nem fui ver a oportunidade dela estar aqui em São Paulo, a menos de uma hora da minha casa, e eu ficar sem ver ela, não ia dar, não dava! Eu tava com saudade já, desde o aniversário dela, que a gente não se vê, né, só se fala por telefone, aí eu aproveitei e vim aqui ver ela rapidinho! E eu fiquei feliz da vida minha, a Helena também! Eu também vim conhecer a Dona Rúbia, que era meu sonho, conhecer a Dona Rúbia, eu não tô acreditando! É verdade, 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 eu tô muito feliz, gente, o cheiro tá sem graça, o cheiro tá sem graça, o cheiro tá sem graça, gente, de tanto amor, de tanto carinho, amor! Muito amor, muito amor, muito amor! Um beijo pras rubis! Um beijo pras rubis! É de todas vocês que eu tô dando pra ela, tá bom? Pode deixar que nós abraçamos! Aí, meus amores, sabe o que eu vou fazer com elas agora? Eu vou pegar o tripé aqui e vou levar elas até lá embaixo, porque elas já estão saindo, né, Silvana? Fala aí com eles, que nós já conversamos um bom tempo! Bom, pessoal, beijo pra todas! Então, nós vamos descendo, aí eu vou filmando vocês descendo, a gente se despedindo lá embaixo, tudo pra eles! Vamos! Gente, eu não posso esquecer nunca esse cartão, senão eu não consigo entrar no quarto! Não, 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 não! Aqui, Silvana, é só bater a porta! É! Só bater! Vem a Silvana, vem a Helena e vem eu, olha nós aí, meus amores! Olha nós! Olha nós aqui! Esse hotel parece um labirinto! Olha, esse hotel parece um túnel! Um túnel que a gente entra num lugar... Aí, quem é que tá indo lá? É! Agora, pra nós sair, gente! É, eu tô por aqui, Odonara! Ó, eu tô mostrando pra vocês o caminho, eu já mostrei um bocado outro dia e tô mostrando agora nós saímos! É! Nós vamos lá embaixo nas recepções! Aqui, eu tô saindo a placa! Tá! E a saída de emergência! Será que é saída de emergência? Meu Deus! De emergência? Nós estamos... Peraí! Nós estamos perdidos! Aí, gente, tem as placas de saída! Nós estamos pensando... Peraí! Vamos seguir a placa! E nós estamos morrendo! Nós estamos perdidos! Aqui! Nós estamos perdidos, meus amores! Nós estamos... Aqui, 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 aqui! Será que é aí? Achou! Achamos, gente, os elevadores! Tá descendo! A luz acendeu! A luz acendeu! Ih, tá vindo do 9! Deve estar vindo cheio de gente! Nossa, meu Deus! Vamos passar para o outro! Tá vindo do 9! Deve estar vindo lotado! Ih, só do 17! Aqui, ele vai chegar primeiro! Vai abrir um aí primeiro! Um tá... Ó, dois subindo! Ali, L! L não é aqui! Nossa, é 10! É! L é embaixo? 5, 6, 7... Ué, mas será que isso aí vai parar? Que isso aí não tem coisa? 10! Gente, aqui tem as placas de pessoas que já passaram por aí que a gente não conhece! A gente é antigo! Chegou! Será que não... Gente, chegou o elevador! Chegou! Chegou o elevador! Aonde que é? Só tem que enfiar um cozinho! Ah, é! Ih, não! Não! Certo! Bota no Terres! Terres, eu não sei! Nós botamos no L, meus amor! A gente não sabe! Olha quanto botão que tem aí! É! Quero só ver na hora de eu subir se eu vou conseguir chegar em casa! Chegar no apartamento... Ó, chegar no apartamento nesse lugar chique vai ser difícil! Vai ser difícil! Nós gravando... Nós gravando... Tem um labirinto! É aqui o lobby! É o lobby! Chegamos! Chegamos! Aqui é a recepção! Olha, meus amor, como é que tem os computadores, tudo aí para as pessoas que estão no hotel! Cadê a joia linda? Cadê? A joia de quem? O que é que é a gastéis? É a marca de joia! Olha a marca de joia! Pra quê? É a mais chique que tem! É a gastéis! Ah, é? Não sei! Ô, gente! Botar uma joia perto de mim, eu penso que é uma bijuteria lá da Dubrás! Porque eu não conheço! Olha a foto das pessoas que passaram aqui, ó! É, eu vi a foto das pessoas! Vem cá! Eu tô trazendo eles pra conhecer um pouquinho o hotel, gente! A foto das pessoas famosas que já passaram por aqui! São pessoas, assim, que eu não conheço! Ah lá, elas olhando a foto, ó! Elas estão visitando a recepção do hotel! A Silvana e a Helena! São pessoas famosas, assim, mais antigas, que passaram aqui! Olha só! Janos Quadros! Janos Quadros! Janos Quadros! Foi escurrito, que foi prefeito aqui de São Paulo, né? Tá aí, ó! Foi prefeito de São Paulo! Nossa, ele tava novo, hein! Esse aqui, quem que é? Firmin Antônio! Você só não conhece! Presidente, presidente e fundador do grupo Acor no Brasil! Tudo isso, gente, tem nome, todos eles têm o nome, tem o que foi! Atriz Eliane Laje, nas comemorações do, não sei o que, Centenário de São Paulo! Ah, eu quero mostrar pra vocês, sabe o que, gente? É esse desenho aqui, olha! Olha que coisa linda, tudo pintura, ó! Eles fizeram essa parede aqui, uma pintura, olha! Olha que lindo isso! Silvana, vamos terminar nosso vídeo aqui? Olha que lindo! Gente, olha esses tijolos de vidro que eu tô tentando, que eu vou colocar lá, que eu tô querendo colocar na paredinha do banheiro lá em casa, olha! Que lindo! Olha, Silvana, que tijolinho de vidro que eu quero botar lá! É, vai ficar muito lindo mesmo! Uhum, tô querendo botar esse tijolinho! Tem algum lugar que eles até quebraram isso aí! Lindo, né? Não é lindo? Não é lindo! Gente, isso aqui é um verdadeiro... Ah, vem cá nessa sala que eu quero... Olha que escadeira bonita, gente! Olha! Olha que escadeira! Caramba, olha aqui! Gente, esse aqui é o bar do hotel! Ele agora eu tô podendo filmar, que tá vazio, não tem ninguém... Olha só! Que coisa linda! Um bar de luxo! Vamos sentar aqui um pouco, gente? Olha que lindo! Eu queria que vocês sentassem pra me filmar o ser lá, ó! Olha, gente, nós estamos sentadas nesse lugar chique aqui, ó! Olha onde nós estamos, meus amor! Olha onde que Deus trouxe nós! Tá vendo? Olha! Olha a Deus! Lindo! Isso é pra gente ver o poder de Deus, né, dona Rússia? É verdade! É verdade! O que Deus faz a vida da gente, né? Só isso! É verdade! Olha, gente, que chique! É um chique só! E nós estamos aqui curtindo, ó! A gente pode curtir todo esse bar, passear aqui tudo... Onde que a gente ia vir e imaginar de estar num lugar desse aqui, a passeio! Eu só entrei em lugar parecido com esse aqui pra limpar! Pra fazer faxina, pra limpar o chão! E agora eu tô como hóspede aqui, ó! Deus é fiel! Deus é fiel, viu, gente? Vamos... Olha que lindo! Vamos até ali, que eu quero mostrar mais algumas coisinhas! Tem mais foco! Olha ali, gente! Que lugar! Que bar bonito! Olha! Olha que coisa linda! É bonito mesmo, né, Silvana? Muito lindo! Olha, gente! Olha! Isso aqui tudo, gente, faz parte da recepção do hotel! Aqui, Silvana, parece conhecida essa pessoa, não parece? Parece com a touca, aquele que faleceu! Esse daqui, olha, é a... Sete Bruno, acho, vem! É, Lisete Bruno! Tônia Carreiro! Verdade! Nossa, tá uma novinha, hein? Novinha! Novinha! Tônia Carreiro? Essa aqui, olha! É! Lisete Bruno, olha, Lisete Bruno! Quem é Lisete Bruno? Essa aqui é a Lisete Bruno! Eu não sei que ela não... Essa é a minha famosa! Famosa! Juliana! Achou ele errado, não sei nem falar o que é isso! Esse daqui, qual que é? Deixa eu ver, deixa eu ver! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver! É a minha esposa de Federico Fellini! Violeta Mazina! É muita gente que a gente não conhece, meus amores! Olha isso aí! A gente pode ver aqui, amor! Aqui já é a saída! Eu quero despedir a por aqui, a gente sentada aqui! Aqui! Vou ver daqui pra lá que vai aparecer nós no espelho! Olha! A gente vai despedir de vocês aqui agora! Mostrei um pouquinho mais da recepção do hotel pra vocês! As visitas, Silvana e Helena, que vêm me visitar! Mostrei mais uma parte do hotel pra vocês, meus amores! Olha que coisa chique! Tô descobrindo e tô mostrando pra vocês! Trazendo vocês pra conhecer essas maravilhas que existem, que a gente nem sabia! Né, meus amores? Ó! Beijo pra vocês e boa noite, meus amores! Beijo!